Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Bedrock Survival. Essa série onde eu, o Gabriel, o Vitor, o Matheus e o Foca estamos fazendo coisas incríveis aqui no Minecraft Bedrock. E pra você que acompanhou o vídeo passado, nós viemos aqui no fim, a gente derrotou o Ender Dragon, pegamos a nossa Elytra que tá aqui, que inclusive eu tenho que encantar no episódio de hoje, e fizemos essa farm aqui, que nós não conseguimos fazer funcionar. Mas eu fiz vários e vários testes aqui, eu copiei esse mundo, coloquei lá no modo criativo, fiz vários e vários testes e depois desses testes eu finalmente consegui fazê-la funcionar. E pra quem teve a mesma dificuldade que eu, e... Desculpa gente, eu falei uma informação errada pra vocês, essa farm aqui funciona sim em Realms, Mas a única questão é o seguinte, essa farm, ela só vai funcionar se aqui, ó, no mesmo lugar onde tem aqueles cristais duplos ali, ó, quando o pistão empurrar, ele, ó, conseguir aqui, ó, quebrar aquela Bedrock que tá ali, ó. Ou seja, esse pistão aqui de cima, ele tem que funcionar, tá? Isso, eu não consegui encontrar uma lógica, tá? Eu tive que refazer essa farm aqui várias vezes, em vários lugares diferentes no criativo. Depois que tava funcionando, eu voltei em um backup mais antigo e refiz aqui a farm. Então a gente conseguiu deixar ela 100% e agora... Bom, eu não fiz o teste ainda, mas eu acho que ela vai tá funcional. Então eu deixei pra fazer esse teste agora com vocês. E agora vamos vir aqui embaixo com a picareta sem nome. Vamos entrar exatamente nessa corrente aqui e a gente tem que achar, ó, exatamente ali o lugar certo. Não, não é aqui, então é mais um pouquinho pra esse lado de cá. Vamos ver... Não, é um pouquinho pra cá. Uma hora depois... Maravilha! Agora eu acho que a gente achou exatamente aonde é. E agora vamos ficar aqui até essa picareta quebrar. Depois eu tenho que colocar mais as outras duas e vamos ver a quantidade de rocha matriz que a gente vai conseguir. Ei você, que mob é esse? Deixa aqui nos comentários. Veja até o final do vídeo pra saber a resposta. Deixamos a farm completamente aí ficar aqui desde ontem, ok? Hoje já são já 14h07 da tarde. Eu deixei desde 11h da noite. E olha só a quantidade de rochas matrizes que a gente conseguiu. A gente conseguiu lotar dois baús duplos e meio baú grande aqui. Mas um probleminha aconteceu. Senão a gente teria até conseguido pegar mais esse baú grande aqui que era o meu objetivo. É que quando o KB entrou no jogo, explodiu. Eu não sei porquê, mas explodiu isso aqui tudo. A gente tinha perdido a rocha matriz. A sorte é que eu tava aqui no meu horário de almoço e tinha backup do mapa. Só que o problema disso é que, bom, eu tinha visto que quando eu saísse do jogo, esse chunk aqui ia descarregar e o bug ia parar de funcionar. Ou seja, aquele pistão lá, ó, não vai empurrar mais. Então eu não vou reconstruir isso aqui. Eu acho que já tá de bom tamanho. Agora o que eu vou fazer é encher essas duas checker boxes que eu tava aqui, ó. As duas lotadas com rocha matriz. E pra você que tá se perguntando assim, Gil, mas como é que você vai sair daí? Bom, nós temos aqui uma pequena manha. Deixa eu pegar aqui e fazer uma ponte. Eu acho que pra esse lado aqui é melhor. E nós vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu fazer a ponte aqui. Nós vamos colocar aqui, ó, o pistão mirado pra cá. E o botão e apertar que a gente vai conseguir abrir o mapa, ó. Pera aí. Ai, meu Deus! Perdi o pistão. Vou ter que pegar a outra aqui. Ah, como é que eu sou tão burro aqui, ó. A gente pode fazer isso de uma forma mais eficiente assim, ó. Vamos colocar um pistão aqui. Um botão aqui. Um bloco e empurrar. Maravilha! Deu certo. Agora funcionou. Maravilha! Finalmente chegamos em casa e tiramos a nossa abóbora. Estamos agora com a cabeça limpa. E só que a gente perdeu todas as cabeças que estavam aqui, cara. Bom, aquele Edom que a gente tava usando, ele bugou. E aí, ó, todas as cabeças antigas a gente perdeu. Olha só isso aqui. É, não vamos ficar chorando, não. Então, vamos guardar essas chakras aqui, já pegar outras e retirar aquelas rochas matrizes lá. Não dá agora pra eu entrar ali. Pronto. E era só uma coisa interessante. Como esse chunk aqui não tava sendo carregado quando o nosso Edom bugou, as cabeças continuaram. Ou seja, é possível que as pessoas que não entraram no jogo na hora que esse Edom tava bugado, que as cabeças delas ainda estejam nos devidos lugares. Tá, já tô aqui com todas as caixas de chakras. Vamos lá pro Andy. E aqui, ó, pra ser mais rápido, em vez de a gente ficar colocando um por um... Bom, tem um jeito muito mais rápido de fazer isso aqui, ó. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar uma chakras em cada lado aqui. Beleza? E agora aqui, ó, dois funis. Pronto. Agora é só a gente ficar esperando a chakras encher. E depois ir trocando cada uma delas. Vou até retirá-las do chão aqui. Sério, eu cheguei aqui e me deu uma preguiça. Mas a preguiça de fazer isso. Nossa senhora. Beleza. Já enchi aqui todas as caixas de chakras. Acabou que eu nem usei nem metade disso aqui, na verdade, ó. Só deu isso aqui e mais algumas que estão aqui, ó. Essa e essa. E agora foi o seguinte. Eu vou retirar essa farm aqui. E já que ela não vai funcionar mais por causa daquele bug. Não importa o que eu faça ali. Ela não vai funcionar. Eu vou retirar os itens aqui, né? Porque eu não quero... Sabe como é que é? Nossa, são pão duro. Eu não quero perder nenhum item aqui, não. Olha só quem tá aqui. Eu soltei ele. Eu vou deixar ele aqui. Vou ver até quando ele vai sobreviver aqui sozinho jogando essas bolas de neve nesses bichos. Vamos pegar esse item aqui. E agora a hora que todos nós esperávamos. Sério. Essa... Olha assim, macabro me olhando. Essa hora de explodir o cristal doente é muito divertido. Vamos jogar ali. Aí, explodiu. Nossa senhora, essa farm aqui, cara. Ao mesmo tempo que eu gosto dela, porque ela me dá um bloco que eu não consigo pegar. Eu odeio fazer ela, porque é um bug e a gente nunca sabe quando vai funcionar ou não. Então, tá na hora da gente ir embora. E olha só que bizarro. Como a gente tinha deixado esse portal aqui aberto, o portal não faltou, né? Ele só ficou aqui. Vambora. Oi, Blueberry. Beleza. Estou aqui com meu amigo KB. KB, nós perdemos todas as cabeças, cara. E agora? Olha só, tá tudo preto, cara. Vou ter que jogar tudo fora, fazer um funeral pra pegar as cabeças aqui. Nossa, tem um tanto. Nossa senhora pegando a cabeça. Ah, cara. Você ficou aí 20 dias jogando Minecraft só pra pegar a cabeça, ó. Como é que você sente sendo sua vida em vão agora? Agora eu sinto que eu devo pegar todas as cabeças de novo. Vamos fazer o teste? Se a gente jogar a cabeça, o que acontece? Vem cá. Chega aí, chega aí. Deixa eu fazer o teste aqui. Bom, já que... É que eu já fiz o teste. Ah, e nada acontece, né? Não. Só sobe. É que o nome do negócio fica como invocar, né? É, fica. Mas não invoca nada, né? E você sabe, o KB, inclusive, vai sair uns vídeos aí no canal. Saiu até um vídeo ontem sobre isso aí. Que tá falando sobre a nova atualização aí, a 1.16.100, que vai acabar com a nossa vida, cara. Sabe por quê, cara? Porque os portais não vão funcionar mais, cara. As nossas farms com portais vão estar todas quebradas. Cansei. Tchau. Mas nós somos brasileiros e não desistimos nunca. KB, você já tem a obra planejada ali pra atualização da nossa farm de slime. Então, os planos estão em dia e a gente vai recuperar todas as cabeças. Porque você é o caçador de cabeça e... Bom, a gente pode fazer alguma surpresinha pra galera aí nos próximos episódios sobre isso. É o seguinte, eu já trouxe ali, como eu mostrei pra vocês, todos os bedrock. Pera aí, vamos jogar esse negócio embora aqui. Inclusive, o KB fez uma mudança aqui. Já que é a nossa farm de ovo, pra gente conseguir as nossas rosas de winter aqui, que já tá 5% lotada. Ele fez esse sisteminha aqui, ó. Pra jogar os itens fora. Então, vamos jogar as cabeças ali. Vamos nos livrar dela. E é o seguinte, aqui dentro nós temos algumas shaker boxes que a gente tem que encontrar que tá em algum lugar aqui, se não me engano. Aqui. Maravilha. Já com um tanto de rocha matriz. Só que, KB, você sabe que mexer com rocha matriz é igual fazer uma tatuagem, né? É nada. É tatuagem, é só você arrancar o lugar que você fez tatuagem. A rocha matriz não tem como. Tenho, é só você usar o bug. É por isso que é igual tatuagem. Tem jeito, só é difícil. A rocha matriz, dependendo de onde você colocar, é só você resetar o mapa. Começa de novo. E pra gente não cometer esse erro que a gente vai fazer, vamos lá pro nosso mundo de tutorial pra mostrar pra galera o que nós vamos fazer. Bom, chegamos aqui no nosso mundo de tutorial, esse mundo que nós amamos. E é o seguinte, a gente tem que fazer um grande cubo aqui, ó, de rocha matriz. E esse cubo, aqui dentro, é onde nós vamos spawnar o Wither, tá? E como a gente quer a rosa de Wither, o que acontece? Quando esse Wither explodir, ele tem que matar alguns bichos que vão estar aqui. No caso, alguns bichos é os pintinhos, ou a galinha. Só que para a galinha morrer, ela tem que estar aí sob efeito de fraqueza, né, KB? E aí, com a explosão, ela vai morrer e aí vai dropar os itens aqui pra gente, a rosa do Wither, pra gente utilizar, tá? Nós fizemos esse modelo aqui, ó, que é o modelo mais seguro, porque é o seguinte. Aqui, ó, nesses quatro cantos, você tá vendo esse espaço aqui, ó, vai ser aonde nós vamos colocar os ejetores pra automaticamente já jogar as galinhas aqui pra gente. Aqui em cima, a gente vai fazer um sistema de redstone, onde vai ficar ativando esses ejetores nos quatro cantos aqui e vai ficar jogando várias galinhas aqui pra gente, beleza? Maravilha! Quando as galinhas caírem, elas vão vir aqui para o centro, essa área central aqui, que quando o Wither for spawnado, ele vai ficar gerando dano. E aqui, ó, aqui em cima, esses quatro ejetores aqui de cima, eles vão jogar a poção de fraqueza nas galinhas. Então vai ter um outro botão aqui, que antes de spawnar o Wither, a gente vai jogar as poções nela, certo? Só acabei, eu tava pensando uma coisa aqui que a gente esqueceu, cara. A gente esqueceu o seguinte, né? A gente precisa de entrar e sair desse trem aqui no Survival, né? Fora... Fora... Aí que tá, pro pessoal fazer essa farm aqui, ó, a nossa tá fechada uma caixa, porque nós construímos na altura do chão. Agora, se o pessoal for fazer na casa, é certo eles fazerem uma altura alta, pra não ter perca dos tiros do Wither Boss, que às vezes ele atira pra cima, e aqui poderia acertar uma das nossas construções. E se a pessoa faz no sobrevivência a um lugar alto, não vai ter onde pegar o tiro dele. Então, se ela tiver elytra, é só sair por cima daí. Uhum. E sabe o que eu pensei? Se você não tiver com elytra, você pode fazer tipo uma... Opa! Nossa, cabeça aqui. Deixa eu tirar as da frente aqui. Você pode fazer aqui, ó... Ô, meu Deus do céu. Pera aí. Deixa eu tirar essas cabeças aqui da frente. Isso. Você pode fazer aqui, ó... Um pequeno lugar pra você conseguir sair assim. Então, a... Aquela explosão do Wither, ela não vai sair, né? Só as galinhas correm risco. Mas não porque tá contra a água, né? Então, é bem de boa isso aqui, cara. Mas fazer esse caminho assim é ruim, sabe por quê, Dio? Porque, se bem que, como nós colocamos recuado aqui, é mais difícil ele acertar, mas... Se ele acertar, cortou a água, as galinhas fogem tudo. Ah, meu Deus. E se a gente colocar uma porta ali? Aqui, ó. Coloca uma porta do Bedrock, aí. A gente colocou uma porta aqui e esses galinhas fugirem, eu vou estar ali. Mas a gente não vai usar isso aqui, não. É só caso você queira aí criar no seu mundo. Porque como a gente já tá lotado com elytra, a gente vai conseguir aí sair pela parte de cima. Maravilha. Pra gente poder fazer isso, Cabin, a gente vai precisar de várias coisas. Eu acho que a maneira mais, digamos, segura da gente colocar aqui a rocha matriz no chão é fazer tudo de terra antes pra depois a gente fazer, colocar a rocha matriz mesmo. E nós temos que correr também atrás da poção de fraqueza, que vai utilizar o quê? Olho de aranha fermentado e pólvora. Que Deus, ó. Tá tudo aqui. Olha o cara! Nossa senhora. Então faz o seguinte, vai correndo atrás aí da poção de fraqueza, que eu vou pegando os itens pra gente construir a nossa cúpula da rosa de Wither. Então, galera, pra fazer essa poção aqui de fraqueza, a poção arremessável aqui de fraqueza que nós vamos precisar, a gente vai usar aqui primeiro o fungo do Nether. Você tá achando estranho essa interface aqui do nosso pacote de textura, que eu vou deixar o link aqui entrando agora pra variar. Depois que você usa o fungo do Nether, é o olho de aranha fermentado. Aqui, ó. Depois que você usa o fungo, vai dar estranha poção. Depois é o olho de aranha. Aí o olho de aranha vai dar a poção de fraqueza, sem ser arremessável. Inclusive, a gente já tá fazendo vários aqui ao mesmo tempo. Não posso perder o ritmo desse treino, não, cara. Deixa eu colocar aqui. Aqui, na verdade, é fungo do Nether. E essa aqui já vai ter poção normal. Vou jogar a garrafa d'água ali. Pera aí, o cabelo tá colocando as garrafas de água aqui pra nós. Maravilha. E colocar aqui o fungo do Nether. Essa aqui que a gente já tava fazendo antes. Já tá aqui a poção de fraqueza. Agora é só a gente colocar a pólvora e tá pronto. E aí a gente tá jogando todas as que estão 100% aqui nessa Shaker Box pra gente já transportar. Ô, Deu. Deu. Oi. Eu assisti naquele filme O Menino da Porteira, que os meninos lá tomavam ovo cru de manhã pra fortalecer a garganta. Se quiser, nós tem um monte de ovo ali pra nós jogar essas poções aí. Não vai ficar mais forte ainda? Nossa senhora, eu ia falar nada não. Eu sei. E eu aqui, pra você até achei que você ia falar alguma coisa útil, cara. Maravilha. Estamos aqui com duas Shaker Box lotadas com a poção de fraqueza. Uma Shaker Box aqui com a Red Tone, a Areia das Almas. Inclusive, tava querendo fazer um teste, acabei, pra ver se dá pra spawnar o item, ó. Os 33 crânios aqui com a terra da alma. Eu acho que não, mas não custa fazer o teste. E aqui, rocha matriz e pedra. Pedra que eu peguei lá na nossa farm de slime. Olha só, cara. Antes disso, eu queria fazer aqui, eu queria mostrar pra vocês uma coisa. Olha só o que eu consegui colocar no Minecraft Bedrock. O zoom. Cara, eu não acredito que eu consegui colocar o zoom. Vamos lá, vamos ver o KB dançando aqui com o nosso zoom. Peraí, peraí, peraí. Vai, KB dançando. Olha só isso aqui. Ó, ó. Cara, isso aqui é muito bom. Esse zoom aqui é muito bom, cara. Nossa senhora, sério. Tem algumas semanas que eu tinha comentado com o KB que eu queria um zoom tipo aquele que tem no Optify. Aí, de repente, o KB me mandou o link de um programa que, cara, tem um zoom aqui. Não dá zoom na minha cara. Olha, KB, agora eu consigo ver sua barba de mais de perto, cara. Vê se tem piora aí. Calma, deixa eu ver, deixa eu ver. Você tá achando que eu sou macaco pra ficar vendo isso aqui que tem piora aqui? Tá, vamos deixar de bobeira pegar esses itens aqui e vamos levar esse item embora. Inclusive, muitos de vocês têm me perguntado se o KB tem canal. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo. Não se esqueça já de se inscrever lá, mesmo sem vídeo, né, o KB. Que daqui a pouco vai que sai um vídeo lá. Você não pode perder o vídeo do KB, não, cara. É. Quem sabe a galera motivando, não começam a sair uns vídeos lá, né? É, ué. Inclusive, um vídeo seu fazendo aquilo que você me falou que ia fazer, hein. Qual delas? Aquilo. Aquele lá do coisa lá? É, aquele lá do coisa lá, ele mesmo. Ah, aquele lá é legal. É. Que é bem coisado. É, aquele lá é cabuloso demais. Tá doido. Bom, atravessamos a montanha ali, ó. Nossa base é do outro lado e aqui é o lugar perfeito porque, de acordo com o KB, se explodir não fica feio. Ninguém vai ver. Ô, KB, me ajuda a planificar essa pequena área aqui, ó. Mas aqui nem precisa, né, que essa farm aqui nem é tão grande. E agora nós vamos fazer um protótipo. Você conhece, KB? Tô aplicando o de Frozen aqui. Let it go. Let it go. E eu vou usar o zoom. Agora o duro do cara vai usar o zoom, tá ligado? Qualquer coisa que ele conseguir, ele vai aplicar o zoom. Cadê nos 11? Estou pronto. Com o zoom. Vai caber. Pega a cabeça dele. Ah... Uma vez que você mata, ele dropa a cabeça. Menos essa. Cadê o corno? Vou fumar. Acabamos o protótipo mais feio do planeta, mas pelo menos vai dar pra explicar aqui pra vocês como vai funcionar. Inclusive, sempre que você for usar rocha matriz pra fazer suas coisas, e eu tenho que advertir, corre, porque pode ser que na próxima atualização, aquele bug lá de pegar a bedrock pare de funcionar, tá? Mas enfim, sempre que você for usar rocha matriz, ou até construir alguma coisa, é bom você fazer tipo um rascunho, antes com terra, pedra, ou qualquer bloco que você tiver. E aí é o seguinte, a gente fez algumas mudanças aqui, que a água, agora em vez de ser colocado nesse bloco de cá, a gente arredou um bloco para trás, porque o Wither, ele poderia quebrar o bloco de água. Lembrando que ele ainda pode quebrar o bloco de água, né? Mas vamos torcer pra não quebrar, ok? Bom, a altura da nossa parede vai ser aquela ali, ó. Aquela ali de cima, que agora eu tenho o zoom, eu posso dar ali, ó. Olha o zoom ali, ó. Aquela ali de cima. E aqui embaixo, ó, onde tá essa pedra aqui. Essa pedra aqui vai ser aonde a gente vai preencher completamente com a rocha matriz. Mas desse lado aqui é o leste, cabelo, é o oeste. Eu sempre confundo. Olha o mapa pra você confirmar. Eu não sou muito bom nisso, só sei seguir a setinha. Aqui, ó. E, Odio, mais uma coisa ajudando pro pessoal que você falou de fazer o protótipo. Mesmo fazendo o protótipo, é bom ele fazer uma cópia do mapa, porque às vezes você acaba clicando com a rocha matriz no lugar errado, e se você tem a cópia, é só você voltar pra cópia daí. É, exatamente. No nosso caso aqui vai ser... Deca... Véi... Deu um bug no mapa, tava aparecendo você. Ó, tá aparecendo você. Peraí, 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 peraí. O que que você fez? O que que você fez? Apareceu você. Apareceu você no mapa. Mas pra mim também tava sim. Ah lá, que bizarro. Você também tava aparecendo pra mim. Que bizarro. Tá, agora é o seguinte. Agora a gente vai pegar essas pedras, vamos retirar e vamos colocar... Rocha Matriz em todos esses lugares. Desculpa incomodar vocês nessa timelapse, mas eu tava pensando em uma coisa aqui. Eu sou apaixonado com Lego, e eu queria saber se você também é. Inclusive, eu tenho um dos Legos de Minecraft, que é aquele que tem o barco, tem as masmorras, É bem legal. E deixa aqui nos comentários se você, assim como eu, adora Lego de Minecraft. E só um comentário sobre essa farm aí. Cara, todo o bloco que eu colocava no chão, a minha sensação é que eu poderia fazer alguma merda, dar errado e voltar tudo desde o começo. Mas, no final, deu certo. Eu nunca senti isso fazendo nada no Minecraft. Eu nunca senti isso fazendo nada no sai. Eu nunca senti isso fazendo nada no carrinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Depois da nossa perda, olha só esse aqui, cabê. A cabeça que a gente mais tinha, né? Porque você matava 500 dele. Definitivamente, essa é uma das farms mais malucas que eu já fiz em toda a minha vida, cabê. Olha só isso aqui. Já tem uns pintinhos ali embaixo nadando. O sistema aqui de poção já tá 100% pronto, ó. Pronto. Já tá 100% pronto. Só pra mostrar pra vocês, ó. Estão todos com arremessável. A poção da fraqueza. E aqui... Cabê, meu querido. Faça as honras. Ha! Nessa choker box, tem um segredo pra essa farm funcionar. Ovos. Bom, o cabê vai colocar... Oi. Se você esqueceu de contar que o segredo pra farm ia funcionar, você tem que fazer essa runa nórdica aqui também. É, essa runa aí foi massa. Ainda mais com essa textura de redstone aí, ó. E agora o cabê vai colocando aqui a choker box pra ele já vai enchendo. A gente já vai ligar a farm. O objetivo é que a gente spawne o máximo de frango ali no meio possível. A gente já fez o backup aqui do Realms, então vai acontecer qualquer coisa, cara. É só a gente continuar e deixar o item explodir o mundo inteiro. Lógico que não. Então, eu vou pegar aqui, ó, os crânios, as areias e também eu trouxe a terra da alma que eu quero fazer um teste. Eu tenho quase toda certeza que não vai funcionar, mas vamos fazer o teste pra ter certeza. E aqui em cima, ó, o cabê já acabou de colocar tudo ali e como é que funciona? Quando a gente ativar essa alavanca aqui, vai mandar um sinal de redstone que vai empurrar esse pistão que vai ativar ali, ó, o nosso ejetor que tá aqui. Beleza? Bom, quem viu Red Rock, a escola de redstone pra Minecraft, sabe que isso aqui é um timer de curto tempo. Vai lá, cabê. Ativa esse trem pra nós. Grande momento. Bom, já vai jogando os ovos ali. Olha o tanto de galinha que já tá nascendo ali, cara. Nossa, eu não tô gravando. Tô zoando. Você deu zoom. Oi? Você deu zoom. Tem que ter dado zoom. Zoom. Eu dei zoom na sua cara. Olha só a quantidade ali. Agora é o seguinte, agora a gente tem que ir aqui e apertar esse botão que vai dar fraqueza. Só que é o seguinte, cabê. Antes de você fazer isso, pode vir aqui no meio. Eu vou colocar a terra da alma lá. Ah, mas... Ah, não. Mas não tem problema de eu ficar fraco, não. Vou colocar a terra pra fazer um teste aqui. Vou colocar... Sai pra lá. Sai pra lá. Sai pra lá. Eu acho que não funciona, né? Mas já que a gente tá aqui... Bom... Cabê? Aperta aí, meu querido. Pode colocar as cabeças, né? Você pode colocar as cabeças, né? Porque eu acho que a terra não vai funcionar, não. E qualquer coisa, se ele começar a querer spawnar, eu aperto aqui. Tá. Aí a gente tem que ter certeza absoluta que todos vão ficar com fraqueza, hein. Vamos lá. Funcionou. Funcionou. Pera aí. Olha o zoom. Ai, meu Deus. Eu tô voando aqui. Calma. 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 Nossa, já quebrou tudo ali. Eu acabei. Já tem fulano, já tem fulano. Ele fugiu. Ele fugiu? Onde que ele tá? Tá lá no canto, lá. Como é que ele fugiu? As galinhas empurram ele. Nossa. Eu tô errada. Ainda bem que a gente fez backup, né? Vou tentar matar ele. Nossa, eu vou morrer, né? Vamos lá, gente. Teste de número 3. Agora a gente subiu a farm. A gente subiu um bloco de altura ali, ó. Tanto onde spawna, quanto aonde ele vai ficar. E, de acordo com o KB, a teoria dele é o seguinte. Vai lá, KB. Fala aí. A água tá empurrando os pintinhos. Até ela encostar na bedrock. E como nós sabemos que é bugado. O pintinho deve tá passando um pouco pra dentro do bloco. E quando ele pula, ele tava jogando o Wither Boss pra fora. Sim. Aí ele fugiu. A gente tinha que matar ele na mão, que não era o objetivo. Agora, tá enchendo de pintinho ali, ô KB. Vamos fazer o seguinte. Vamos encher esse negócio de pintinho mesmo. E vamos ver se era isso. Porque se for, vai tá funcionando. Vamos lá, KB. Chegou a hora. Já prepara aí a sua missão de apertar esse botão aí, meu querido. Eu vou ir lá embaixo. Com a terra das almas. Ai, meu Deus. Tomara que agora funcione, cara. Calma. Calma. Um, dois. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Calma, ô KB. Olha. Olha pra cá. É o zoom. Nossa, pera aí que agora eu preciso de arrumar um jeito de sair daqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu vou colocar até um bloco aqui pra me facilitar. Porque senão eu não vou conseguir, não. Vai. Spawnou. Calma. Calma. Dessa vez eu vou conseguir o voo. Yes, consegui. Vamos ver aí. Aê. Calma, conseguiu. Finalmente, cara. Tá tomando dano. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha o tanto de rosa. E não destruiu nenhum sistema. Ah, rapaz. Tá soldando bem demais. E é uma fábrica de estrela de Wither e flor de Wither. E flor de Wither. Agora a gente só precisa de ter uma... A gente pode fazer uma farm de ovo aqui em cima. Que aí já vai automaticamente... Enchendo. Enchendo. É. E KB, nós vamos ser os primeiros a ter o beacon no servidor, cara. Eu não tinha pensado nisso antes. Não, eu já tô pronto aqui pra pegar. É 11 beacon já. 11? Quanto que vale um beacon pra nós vender? Nossa. Ó o capitalismo, ó o capitalismo. Ó o capitalismo, ó o capitalismo selvagem. Capitalismo selvagem. Ué, o Matheus é o comunista. Nós somos os capitalistas, então. É, o mundo tem que ter um equilíbrio. Yeng, Yeng. Yeng, é. Exatamente. Ah. Uhul. Ah lá. Nossa, olha onde caiu. Peraí. Eu peguei primeiro. Já era. Consegui. Eu peguei? Ó. Ó. Eu peguei as flores. Ah, tá. Quantas flores aí que deu? Chute. Quarenta. Quarenta. Quarenta e nove. Nossa, choveu, choveu, choveu. Manda aí, manda aí. Ah, quarenta e nove flores, cara. Nossa senhora, a gente podia fazer uma farm de galinha em cima do funil já. Quatro farms de galinha. Esse trem aqui vai ficar imbatível. Esse mob é a vaca cogumelo. Sabia que a vaca cogumelo dropa mais carne do que a vaca normal? Então, galera, nós pegamos aqui, ó, três estrelas do Nether e já transformamos em um sinalizador. Gabi, olha só, cara, que coisa linda. O primeiro sinalizador da nossa série do Bedrock Survival. Somos os primeiros. E, ó, estamos com vinte e um crânios de esqueleto ainda. Ou seja, a gente precisa de conseguir mais ovo pra colocar ali. Conseguir aqui, ó, mais rosas do Wither. A gente conseguiu um pack e quarenta e oito com quatro. Quatro Wither. A gente pode conseguir bem mais agora. É só a gente colecionar ovos. Então é isso, pessoal. No episódio de hoje a gente fez essa farm gigantesca aqui de Wither e de rosa de Wither. Na verdade, não é nem farm de Wither, né? Farm de sinalizador e rosa de Wither. Acabei, eu gostaria de agradecer muito, muito, muito a sua ajuda. Muito obrigado por nos ajudar a chegar nesse modelo aqui maravilhoso. Maravilhoso, assim, né? Funcional, pelo menos, porque maravilhoso ele não é não, né, Laura? Castelinha ali, vai. Tá uma castelinha. Tá bonita, bonito. Ainda bem que tá aqui atrás da montanha, porque se a festa lá a gente tava... Tava complicado pra decorar e não quebrar o bloco depois. É o castelinho da Frozen. Aham. Eu não sei que Frozen. É a Frozen do Wither. A Frozen. A Frozen do Wither. A Frozen bugada. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço. Até amanhã às 11 horas e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti